Quem que vai fazer isso? Ele vai para na rede social dele Dois desabafos para a gente for aqui Ele não está fazendo o que? 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 O ritmo dela, Júlio Agora você Agora você Agora skip e pratica Agora vamos ver a pratica Vamos na Você está fazendo ótimo Você está conseguindo o que? Você vai perder o voo por causa disso Compressão, a profundidade Vai E o tempo Tem que ser tipo Matou Quebrou 3 costelas Nossa, eu não aguento Olha aí Flexiona mais o joelho Você vai salvar, Júlio Você vai salvar, Júlio Você vai salvar, Júlio Uma lordose, Júlio Você vai salvar, Júlio Olha essa música do cara morrer O cara vai morrer com o BG Você deixa o cara morrer, Júlio Vai dançando, Júlio Não vai parar, Júlio Não vai parar, Júlio Vamos lá, vamos lá 30 segundos Ok, você vai pagar 3 dólares agora Ok, André